E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Tech com um vídeo hoje sobre Pokémon GO, dicas para iniciantes, tá? Se você já é um mestre Pokémon aí, essas dicas não vai servir muito pra você. Mas se você é um iniciante no mundo Pokémon GO, pegou seu Pokémon agora, sente aí e escute essas dicas para não se perder no mundo Pokémon, tá? Então, essa aqui é a tela do jogo, quando você inicia o jogo. Temos ali dois Pokestops ali, mais dois Pokestops ali, eu estou no meu local de trabalho. Bom, primeira dica, sempre vá nas configurações para verificar se a simple aventura está ligada. Tem alguns celulares que quando você fecha o jogo, ela desliga. Por exemplo, no meu Zenfone 3 acontece isso. Normalmente desliga a simple aventura e eu, na hora que eu entro no jogo, eu verifico logo que está ligada e para poder ativar ela. Outra coisa, economia de bateria. Sempre ligue a economia de bateria para poder economizar a bateria do seu celular, né? O jogo descarrega aí muito rápido a bateria do celular. Outra dica, você vai jogar, pelo menos meia hora, ative sempre o incenso. Ative o incenso, olha só. Você vai chamar mais Pokémon para você, o local onde você está, e também vai retirar algo da sua mochila, vai esvaziar um item da sua mochila. Muito importante aí, tá? Outra dica, verifique sempre se tem um ovo na incubadora, tá? Muita gente esquece aí, choca o ovo e esquece de colocar para chocar outro ovo. Então sempre tenha um ovo na sua incubadora, até porque a simple aventura aí, se você também assistiu o vídeo do Fit As, vai saber como chocar ovos mais rápido. Fica a dica aí, assista os vídeos do Fit As aqui no canal, tá? Então sempre lembre de ter um ovo aí na incubadora. Outra coisa de Pokémon Go que pouca gente usa é os Lures, tá? Você tem aqui, ó, os Lures para usar quando você estiver debaixo de uma Poké Stop. Vai chamar também Pokémon para você por meia hora, certo? Também aqui já na bolsa nós temos as frutas. As frutas servem para quê? A fruta frango facilita você pegar um Pokémon. A fruta banana faz aquele Pokémon que fica se mexendo na tela ficar paradinho e você fica mais fácil de pegar ele. E a fruta abacaxi dobra os doces de Pokémon na hora da captura, tá? A fruta frango dourada é conseguida nas Raids. Você faz as Raids e pode ganhar fruta dourada. Ela facilita e muito a captura de um Pokémon normal, tá? E a fruta abacaxi prateada também facilita a captura de um Pokémon e dobra também os doces dele. Certo? Então essas são as frutas. Também nós temos aqui, aproveitando no item, os doces raros. Recomendo não usar esses doces raros em Pokémons iniciais e em Pokémons fracos. Já diz o nome, doce raro. Use ele mais em Pokémons lendários que são difíceis de achar para poder upar eles. Olha, eu tenho 195 doces raros aqui. Já tive mais, já gastei, mas eu me arrependi, tá? Então fica ligado aí para não usar a tua. Os presentes também, tá? Presente, você roda a Pokestop e pode conseguir um presente aí para mandar para um amigo, tá? E para trocar presentes e o para a verdade até o nível maior. Certo? Bom, uma coisa que pouca gente também faz todos os dias é utilizar a função Retrato Gol do Pokémon. Olha só. Para você poder achar um Pokémon especial. No caso está sendo o Smirgol, né? Você coloca aqui, olha, e tira a foto do seu Pokémon. Todos os dias você faz isso, olha. Eu notei que esses dias ele está, a nova atualização, ele ficou parado, olha só. Ele não fica mais se mexendo como antes. Você coloca ele em certas posições, tá? Então você fica aí tirando foto, 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 até aparecer o Smirgol, que é o Pokémon. Que é o Pokémon. É um Pokémon pintor, né? Que tem um rabo que pinta aí. Então você fica aí. Normalmente você tira 10 fotos de vários Pokémon, ele pode aparecer. Então fica uma dica aí para você. Certo? E a última dica de hoje é o sistema de busca de Pokémon. Você pode aqui utilizar esse sistema de busca para achar um tipo de Pokémon específico. Ou você usa aqui essa lupa, você pode colocar o nome de um Pokémon. Você que está procurando aquele Pokémon rapidamente, você coloca aqui, olha só. Pikachu. Já aparece todos os Pikachus que você tem, tá? Você pode colocar também aqui um tipo de Pokémon específico. Por exemplo, planta, você quer todos os Pokémons de planta, aparece aqui todos os Pokémons de planta. Você quer todos os Pokémons de fogo, vai aparecer todos os Pokémons de fogo, olha só, tá? Ah, você quer todos os Pokémons de dragão, vai aparecer. Você escolhe o tipo de Pokémon que você quer. Então fica aí essa dica para você utilizar também o sistema de busca Pokémon, ok? Então galera, essas são as dicas de hoje, como eu falei, dicas para iniciantes. Talvez você já saiba de tudo isso aí, mas sempre tem aquele amigo que está começando agora. Pokémon está voltando aí a ter uma boa fase, né? E quem sabe esse vídeo pode facilitar a vida dele. Se você puder compartilhar, deixar aquele like vai ser de grande ajuda. Obrigado então, fique com Deus e até a próxima Grandes Treinadores do Mundo Pokémon. Obrigado. 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 Obrigado.